Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje, eu vim aqui, eu já fiz esse vídeo uma vez aqui no canal, mas dessa vez resolvi fazer de novo e calhou de ser da mesma marca, mas enfim, gente, esse vídeo não é publicidade, não é patrocinado nem nada, tá bom? Mas hoje eu vim aqui fazer uma resenha de um shampoo que eu comprei, gente, aleatoriamente no mercado. Meu shampoo e condicionador tinha acabado, aí eu fui no mercado comprar, vi, porque assim, eu sempre procuro algo que me chame a atenção, algo diferente. E aí eu achei essa dupla, né, de condicionador e shampoo, eu não sei se é nova, eu vou até dar uma pesquisada aqui, eu acho, gente, que não é nova, porque pelo que eu tô vendo aqui no Instagram da marca, não tem, assim, não tá nada, né, principal, assim, não tem nada de novo sobre essa dupla, mas enfim, foi uma duplinha que me chamou a atenção e aí eu resolvi comprar e por que não testar, já que é uma marca barata, uma marca acessível, que vende em mercado e aqui nesse canal a gente gosta de produto baratinho, então eu resolvi testar com vocês. E a linha que eu trouxe pra testar, gente, é essa aqui, é da Elcev, né, aqui em Portugal é Elvive, mas a Elcev é a mesma coisa, e é a linha de argila, é uma argila extraordinária e vem dizendo que tem três argilas finas na composição e promete 72 horas de limpeza e hidratação. E aí, gente, o que me interessou nesse shampoo e nesse condicionador é o fato da argila, eu acho a argila muito bom, eu gosto muito, tanto pro rosto quanto pro cabelo, eu já testei algumas vezes, faz tempo que eu não uso e a argila, ela tem essa função de limpar bem e mesmo assim hidratar a pele. Então eu fiquei muito animada, né, pra poder testar como que isso funcionaria no cabelo. Eu vou mostrar aí pra vocês o passo a passo, né, como eu fiz direitinho e aí depois no final eu venho aqui dar as minhas considerações finais porque, gente, realmente gostei muito dessa dupla aqui. Bom, gente, pra começar, como sempre, eu fui, né, lavar o meu cabelo e aí já fui aplicar o shampoo. O shampoo eu achei muito legal porque ele tem esse efeito de teia de aranha, o que eu nunca tinha visto em um shampoo, eu já vi em máscara, mas em shampoo eu ainda não tinha experimentado e eu achei muito interessante, gente. E aí na aplicação, o que eu posso dizer? A textura do shampoo é uma textura muito boa e ele limpa muito bem o couro cabeludo. Vocês podem ver que na primeira aplicação quase não faz espuma. Já na segunda aplicação, como vocês podem ver, já faz bem mais espuma. Gostei muito da textura da espuma também, gente. Sei que é bem idiota falar isso, mas eu achei que a espuma é muito macia, suave, não sei explicar. Enfim, o shampoo limpa bem o couro cabeludo, acho que vai ser muito legal pra quem tem a raiz mais oleosa. E aí eu enxaguei e já vim com o condicionador. A textura do condicionador, como vocês estão vendo aí, é uma textura normal mesmo, mas eu achei ele muito bom. É aquele condicionador que a gente gosta, que já derrete o cabelo, deixa o cabelo naquela malemolência. Deu um brilho maravilhoso, é nítido de se ver, até mesmo com o cabelo molhado. E eu consegui desembarassar o cabelo com o dedo, gente, de uma forma surreal. Então, gente, como vocês viram, ressaltando, o que eu tenho pra falar sobre o shampoo? Eu achei que o shampoo limpa bem o couro cabeludo. Aqui na embalagem, como eu falei, ele promete 72 horas de limpeza e hidratação. Na verdade, no shampoo tá limpeza e leveza, agora que eu vi, no condicionador, que é limpeza e hidratação. E realmente eu achei que é um shampoo que quando você passa... Sabe aquela pegada de shampoo transparente, que quando você passa no cabelo, você sente que o cabelo fica limpo? Eu não sei explicar, mas é uma sensação que eu particularmente adoro. Eu sou muito mais fã desses shampoos do que os shampoos muito hidratantes. Porque, eu não sei, gente, dá uma impressão de que os shampoos muito hidratantes não limpam direito. Eu sei que é só impressão, mas é assim, um gosto meu, né, normal. O cheiro é muito bom, é um cheirinho de limpeza, bem típico de shampoo mesmo. Nada surreal como o Longo dos Sonhos, porque eu já resenhei a linha Longo dos Sonhos aqui. E o cheiro, gente, é surreal. É um cheiro de mousse de maracujá que pra mim, assim, supera todos. E eu gostei muito, gente, do shampoo. Apliquei duas vezes, como vocês viram, na segunda vez que faz mais espuma. E a espuma dele não é aquela espuma, assim, exagerada. Não dá aquela espuma em excesso. E é uma espuma mais cremosa. Eu acho que eu tentei mostrar aí pra vocês, né, vocês viram. É uma espuma bem cremosa, não é aquela espuma muito aerada, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar bem. Mas, enfim, é uma espuma mais gostosinha, assim, de sentir na mão. Como se fosse um mousse de limpeza, sabe? Enfim, gostei muito do shampoo. E o condicionador, né, que aqui é amaciador. O que que eu achei dele, gente? Achei muito bom. Não é, assim, nada surpreendente. Oh, meu Deus, eu nunca vi um condicionador assim na minha vida, não. Mas eu achei muito bom. Como vocês viram aí, eu consegui desembarassar, assim, gente, com o dedo muito fácil. E o que é muito legal, porque quando a gente usa um shampoo que tem essa pegada que limpa mais, que deixa o cabelo mais seco, é até difícil da gente conseguir, com o condicionador, pentear, assim, com o dedo e desembarassar tão fácil, tão rápido. E com esse condicionador aqui, mesmo o cabelo estando grosso, bem limpo, eu consegui, assim, fazer muito tranquilamente, gente. Eu achei que o cabelo, na hora que eu apliquei, o cabelo já deu aquela desmaiada. O cabelo já fica macio, porque realmente não é todo o condicionador que consegue dar esse efeito de você aplicar e já sentir o cabelo derretendo. E eu, particularmente, gosto muito desse efeito. E é isso, gente. Eu acho que essa dupla é muito legal pra quem tem o cabelo mais oleoso, que é o meu caso. O meu cabelo, ele é oleoso, não extremamente, mas ele é oleoso na raiz e bem seco nas pontas. Então, eu acho que essa dupla aqui foi ideal pro meu tipo de cabelo. Por quê? O shampoo limpa bem a raiz, né, tirando toda a oleosidade. E o condicionador, ele consegue hidratar muito, consegue derreter o cabelo. Então, eu acho que ficou um combo muito legal. Sei que é um vídeo bem simples, lembrando que não é nada publicidade, não é nada patrocinado. É só uma dica mesmo pra vocês. Porque vende em mercado, né? Eu não sei quanto tá custando aí no Brasil, mas aqui em Portugal eu paguei 3,59 euros em cada um. Na realidade, eu nem sei se já tem essa linha aqui no Brasil. Mas eu vou dar uma pesquisada aqui rapidinho, né? Porque é pra isso que a gente serve pra dar a informação completa. Enfim, gente, não achei. Mas se não tiver aí, com certeza, né, deve chegar ainda. Porque geralmente os produtos chegam primeiro aqui e depois chegam aí. Essa linha aqui que eu comprei, ela tem 400ml, né? O shampoo e 400ml o condicionador. E também é uma dica pra galera, né, que mora aqui na Europa, Portugal e tal. É muito bom, gente. Gostei muito dessa linha. Mas se chegar no Brasil, deve chegar com o preço normal de mercado. Como todos os outros shampoos e condicionadores. Acho que é um vídeo, assim, de utilidade pública, porque às vezes a gente vai no mercado e é tanta opção que a gente não sabe o que comprar. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de resenha, assim, de produto baratinho, de farmácia, de máscara capilar, deixa o like e comenta aqui embaixo pra eu trazer mais pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!